RCPV, a informação com fé de dignidade Sou pegador, eu sou namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher de todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Sou pegador, eu sou namorador Eu cheguei no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher de todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas 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 Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, gatinha, vem dançar na pisadinha Solta a pisadinha com o som da guitarra Ei, gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, gatinha, vem dançar com a guitarra Solta a pisadinha com o som da guitarra Giraldo Braz, meu patrão Bótica, braço nova Sérgio Serano Coecas, show Alô, Remilce, vai ficar Olha a pisadinha Bolsa, solinha, lojinha Eu sou pegador, eu sou namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Eu não sou sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou pegador, sou namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Eu não sou sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Bora, cheiro, você vê? Quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho